Senhor, vem dar-nos sabedoria Que faz-te tudo como Deus quis E assim faremos da Eucaristia O grande meio de ser feliz Vós sois meu pastor, ó Senhor Nada me faltará se me conduzis Vós sois meu pastor, ó Senhor Nada me faltará se me conduzis Em verdes pastagens felizes eu descansei Em vossas águas puras eu me desalterei Cantemos juntos Vós sois meu pastor, ó Senhor Nada me faltará se me conduzis Vós sois meu pastor, ó Senhor Eu tô... Eu tô... Legenda por Sônia Ruberti